Vida Não viu o paraquedas caindo não Caio não, caiu Já virou ele? Não Vai bem para lá porque ele vai cair aqui para trás Por causa do vento Virou agora Olha lá, saiu Saiu não Caiu Eu vi caindo Não É que o voo dele é bem lento Ué, não caiu por quê? Caramba, como é que plano, hein? Parece uma maré molha Ué, cadê o copo, Eduardo? Está lá Eu estou vendo Sem motor não Está com cardinho e motor Sem motor, cara É esse barulho É porque ele é pesado, né? Eu estou com a solta Caraca É porque ele é ó Uma das alegria Tira a gente Isso, isso, isso Tá lá E aí Essa compiled Minha